Bom, gente, o Moro foi declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o que ele fez? Uma nota. Ó, temos uma nota pra comentar aqui. Paulinha, traz informação pra gente. Demorou, mas chegou essa nota do Moro. Vamos conferir, pode jogar aqui no telão. Vamos ler aqui a nota do Moro. Olha, aqui ele faz, enfim, uma breve apresentação do que aconteceu de fato. E aí ele entra na parte dele, ó. Todos acusados foram tratados nos processos e julgamentos com o devido respeito, com imparcialidade e sem qualquer animosidade da minha parte como juiz do caso. Apesar da decisão da segunda turma do STF, tenho absoluta tranquilidade em relação aos acertos das minhas decisões, todas fundamentadas nos processos judiciais, inclusive quanto àqueles que tinham como acusado o ex-presidente. A sentença condenatória contra o ex-presidente foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, que igualmente rejeitaram as alegações de falta de imparcialidade. O ex-presidente só teve a prisão ordenada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 2018, após ter habeas corpus denegado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. O Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção. A preocupação deve ser com o presente e com o futuro para aprimorar um... Tá bom? Vocês pegaram aqui? Não, maravilhoso. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Nós estávamos debatendo aqui no intervalo a nota, né, Paulinha, que Sérgio Moro fez. A Paulinha estava fazendo um resumo. A gente estava esperando um pronunciamento, um vídeo ou algo um pouco mais... Tem uma notinha. Incisivo, saiu uma notinha. Saiu uma nota aqui. Montanha pariu rápido. E uma nota que não trouxe nada de, assim, tanta pressão. Quem esperava a pressão por parte do Moro não teve essa pressão, não. Ele deu uma contextualizada do que aconteceu. Diz que todos os acusados foram tratados no processo e julgamentos com o devido respeito. Trouxe aqui a questão de que o que a sentença condenatória foi confirmada, né, pelo Tribunal Regional Federal na 4ª Região e pelo Supremo Tribunal de Justiça. E conta também, ó, o presidente só teve a prisão ordenada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 2018, após ter habeas corpus denegado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E ele diz, ó, o Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade, e pelo qual foi elogiado internacionalmente. Fecha aqui o comunicado do Moro, ele dizendo, ó, a preocupação deve ser com o presente e com o futuro para aprimorar os mecanismos de prevenção e combate à corrupção e com isso construir um país melhor e mais justo para todos. Assina aqui 24 de março. Sérgio Fernando Mourinho. Joel Pinheiro da Fonseca, em 30 segundos, a sua opinião sobre essa nota. Uma nota correta, mas fraca. Uma nota em que o Moro não consegue... O que ele precisa? Não é só ele dar a opinião pessoal, pontual dele sobre o que aconteceu aí. Ele tem que mostrar e representar para a população o seguinte, o combate à corrupção está sob ataque no nosso país. Um ataque que vem do Congresso, vem do Supremo, e esse ataque precisa ser combatido, precisa ter o contra-ataque, é isso que ele tem que representar. Essa nota é apenas uma tecnicamente correta, mas ainda fica muito a dever à força do movimento que a gente precisa. Adrila e Jorge, 30 segundos. Nota longa e choxa, montanha para e um rato, o Moro continua agindo como um juiz, tem que agir como político. O Dalanhal respondeu de melhor. Os 5 bilhões apreendidos por corruptos vão ter que ser devolvidos? É isso, o Gilmar está agindo politicamente contra um princípio de justiça. Ele tem que agir contra o Supremo Tribunal Inquisitorial, que está mandando prender pessoas sem devido processo legal, que está arruinando a Lava Jato, soltando bandido, soltando Lula, soltando toda a possibilidade de ressurreição de um princípio de justiça do Brasil. E é isso, tem que ir para cima. Ele tem medo? Está com medo de ser preso? Pode ser preso, se for preso vai se transformar num marte nacional, aí sim, talvez ele projete uma candidatura à presidência da República, que é a única coisa que o Moro tem que fazer. Ele foi catapultado à política e tem que partir com tudo. Agora não é hora de inscrição, Moro. Você tem que atacar quem está atacando a justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal que está afundando a justiça do Brasil. Obrigado. Caramba, obrigado. Ele ficou mais indignado que o próprio Moro. É assim, Moro. É assim que tem que falar, Moro. Seja homem, vira cabra macho, rapaz. É isso aí, para depois o nosso advogado Frederico Wasser achar que é mulher. Ela é fina, mas a verdade é grossa.